1 milhão e 200 mil processos devem ser liberados para reciclagem até o fim deste ano em Minas Gerais. A utilização sustentável do material ligado à Justiça do Estado de Minas Gerais é uma das prioridades da gestão alinhada aos objetivos de desenvolvimento estabelecidos pela ONU, a Organização das Nações Unidas. É o que você acompanha agora, na última reportagem da nossa série sobre o esforço do Poder Judiciário Brasileiro em defesa do meio ambiente. As informações são de Cristina Mara. No Tribunal de Justiça de Minas Gerais, 120 profissionais trabalham na seleção do material que pode ser descartado. Tudo precisa ser minuciosamente conferido, folha por folha. Gustavo é auxiliar de arquivo e sabe da importância da atividade. Nós não mexemos apenas com papel e se tratam de pessoas, né? E a gente sabe da importância disso e é por isso que requer bastante atenção. Os processos que podem ser descartados são aqueles que já cumpriram o prazo de guarda estabelecido pela Justiça. Depois de conferidos, passam a integrar um edital publicado pelo Tribunal que informa sobre a medida e oferece a oportunidade do resgate às partes envolvidas em cada um deles. A cada mês, aproximadamente 110 mil processos são liberados. Vencido o prazo de 45 dias da publicação do edital, toneladas de papel vão para a reciclagem. Este ano, até agora, a eliminação chegou a quase 700 mil processos, que corresponde a 168 toneladas de papel. Todo o material é destinado a ASMARI, a Associação dos Catadores de Papelão e Material Reaproveitável. Um processo que se transforma em renda para muitas famílias. Papéis que geram renda e qualidade de vida na casa da Fabiana. Através daqui que eu sustento minha casa, meus filhos, meu neto. Então eu agradeço muito por ter esse serviço, sabe? Na casa da Sônia, o dinheiro que vem da reciclagem reforça o orçamento da família e garante conquistas. Já tenho minha casinha, já tenho onde tirar o meu aluguel, ajudar um pouco mais o meu esposo e ajuda muito. O cuidado com o meio ambiente e, ao mesmo tempo, a geração de renda para várias famílias, são o foco valorizado pela Justiça de Minas no descarte de processos. Desde 2014, já foram quase 10 milhões de processos eliminados, que foram para a reciclagem e ganharam destinação sustentável. A gente já doou cerca de 1.900 toneladas de papel pasmare desde o início da avaliação. Então, assim, a gente contribui bastante para esse fim social. Além de fazer esse descarte responsável, regulamentado por lei e pelos provimentos e normativos próprios do tribunal, a gente ainda consegue trazer trabalho e renda. Então, isso é importante. É o que deixou de ser jogado fora por ser jogado ou queimado e prejudicar o meio ambiente, para, ao contrário, alegrar e contribuir com o meio ambiente e alegrar pessoas, que é o mais importante.